Rua J78, Mansões Paraíso, Aparecidas de Goiânia. Aqui os moradores estão indignados com uma empresa que se instalou aqui ao lado há cerca de oito meses. Segundo todas essas pessoas que estão aqui, eles viviam pacificamente, harmoniosamente, até que essa empresa abriu as portas aqui. Ela é um ferro velho e, segundo essas pessoas, está atraindo muita barata, mosquito da dengue, rato, e eles estão indignados com tudo, com barulho, com os carros que passam aqui na porta, com até alguns fios de energia que já foram arrebentados em algum momento dessa história. Uma empresa igual essa aí tinha que ser coberta. Hoje com a epidemia que a gente está no nosso país, no estado de Goiás, município, tem que ser tampada. A gente não quer atrapalhar ninguém de trabalhar não, só que eles adequam as suas normas. Tampar, porque aqui, na redondeza nossa aqui, os vizinhos não tem uma aqui que dura na família duas, três vezes dengue. E incomoda direto. A gente não tem jeito mais de ficar sossegada dentro de casa, eu moro bem no fundo. E eu moro aqui 25 anos no fundo, agora chegou isso aqui patada na vida da gente. Qual que é o principal problema para você aqui? O que é que te incomoda? Parece que até os fios estão sendo vítimas, hein? Isso, os fios, os caminhões rebentam os fios, a gente fica sem internet, até às vezes sem energia. Por quê? Eu sou costureira, eu preciso da energia para trabalhar. Minhas patroas chegam para trazer roupa para mim, não tem como estacionar. Olha o tamanho dos caminhões e os contêineres que eles pôs. E aqui dentro da empresa, o pessoal recebeu a equipe da Coordenadoria de Vigilância Ambiental de Aparecidas de Goiânia, que já vasculhou toda a área. A gente fez a vistoria, né? Não foi encontrado nenhum foco no momento da visita. E esse local é um ponto estratégico, a qual ele é visitado a cada 30 dias. Então ele é monitorado pelos nossos agentes que passam aqui fazendo essa vistoria. Quando é encontrado algum foco, imediatamente é batido um inseticida no local. Tem alguma coisa aqui que pode ser feita para melhorar essa convivência com os moradores? É, aqui o local precisa ter uma cobertura, né? Porque é um período chuvoso, está muito alto, a sucata pode estar acumulando água lá no meio. Então, no caso aqui, a única coisa que vocês poderiam pedir é a cobertura? A cobertura. Pois é. Só que o responsável pela empresa disse o seguinte, que não tem nem muita expectativa de continuar nesse local. Aqui é alugado, tem um contrato, né? E a previsão é que a Federal procura uma área maior, né? Onde a gente pode fazer um trabalho mais tranquilo, né? Porque aqui já ficou pequeno para a gente, né? A gente tem uma equipe que faz a patrulha em volta do material, está virando, furando lata, que pode acumular água. A gente está tentando manter o mais limpo possível, né? E a gente, por conta mesmo da empresa, temos uma equipe que vem para detetizar o local, né? Tem um cronograma para fazer esse tipo de trabalho de 15 em 15 dias. Está em dia, então? Tudo em dia. Então, o que vocês querem, então, é paz com os vizinhos? Sim, até porque a empresa está aqui gerando emprego, né? Gerando renda para várias pessoas que vêm aqui, autônomos, que vêm trazer o material, né? E isso é bom, ajuda o meio ambiente, está retirando esse tipo de material das ruas, dos lotes baldios, né?